Eu sou o Custódio Dias e vou abrir esse cadeado aqui sem as chaves, a chave do cadeado está aqui, olha os instrumentos que eu vou usar, um alicate e dois grampos, aqui tem um grampo dobrado, o cadeado está trancado. Vou pegar o outro grampo. Você achou mesmo que eu iria abrir esse cadeado aqui com dois grampos? Paciência, né? Eu sou bom mesmo ali daqui, coloca aí. Começa a contar. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Eu acho que você... Perdeu o tempo assistindo esse vídeo, hein?